Não vale a pena! Me tirou em mim! Me tirou em mim! Fala para não ir! Senhores, agora está o problema! Aqui mesmo! Aqui mesmo, aqui! Como vai? Quem quer sair? Aqui nunca vai! Itukenkorakinawa 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 Kindro okirimuni, katuga negena shiwaka Numure mankani, itukenkorakinawa 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 Kindro shi tiki, navaane, genchuruku uyo Numure mankani, itukenkorakinawa Oti, 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 bateva Oti, 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 bateva Masuse meja habu, kabanga habu Pasikivaye geriboyo, mankani uyo Achami kome lavano yo pacheria Nera cerveja kago Nifana kanibo Kabanga kago Nipu ina chani mpaka usha kanyenye Nipu ina chani mpaka usha kanyenye Nipu ina chani mpaka usha kanyenye Nero cerveja kago Nipanoka niko Itukenkorakinawa Itukenkorakinawa Kindro kirimuni Katu kanege na shi waka Numure mankani Itukenkorakinawa Muzikenkorakinawa Nipu ina chani mpaka usha kanyenye Nipu ina chani mpaka usha kanyenye Nero cerveja kago Nipana kanibo Nipu ina chani mpaka usha kanyenye 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 Tchau.